Um lar aonde os pais ainda se amam Este é o grande anseio da igreja Porque as dificuldades do nosso mundo tem maltratado nossas famílias E as pessoas tão machucadas têm sufocado esta nobreza do amor Que vai dando o norte para a família e até mesmo força para enfrentar os desafios E falando dos desafios, nós estamos com o padre Genivaldo Superior Provincial da Sagrada Família No Brasil, ocidental? Oriental Oriental, essa coisa de pontos cardeais eu fico meio perdido Eu também Norte e Sul e Leste hoje eu sou uma negação E olhe lá, tudo que eu aponto é para lá, mesmo que esteja na esquerda Mas falando sobre este norte, este rumo, esta orientação da igreja para a família Nós falamos um pouco sobre amor de Letícia Sobre os anseios do Santo Padre Essa experiência que está se tornando uma realidade no Brasil De atenção para com a família É um trabalho que se faz necessário Também está sendo feita uma experiência na Arquidiocese de Montes Claros Não é isso, padre Genivaldo? A Arquidiocese de Montes Claros, segundo a história da própria igreja particular daqui Sempre foi uma igreja muito protagonista no trabalho com as famílias Sempre pelo encontro de casais com Cristo, outros movimentos que cuidam e que trabalham da família Mas também é um trabalho muito bonito e até mesmo muito desafiador Que é o trabalho da pastoral familiar Então a pastoral familiar começou com o nosso saudoso Dom Geraldo E com tantas pessoas que de uma forma ou de outra colaboraram para que isso pudesse acontecer E nesse exato momento há toda uma preocupação para que nós possamos revitalizar Esse trabalho da pastoral familiar a nível de Arquidiocese Esse ano de 2016 nós fizemos todo um trabalho através de uma reunião Que é a reunião ampliada da pastoral familiar Que aconteceu no mês de julho Onde que nós queríamos o que? Suscitar a partir das paróquias e das comunidades Como que está o trabalho da pastoral familiar O que está sendo feito? O que são as suas alegrias? As tristezas? As sugestões? Para quê? Para que nós possamos ir montando, remontando ou elaborando Aquilo que vai ser as metas, as diretrizes Aquilo que vai ser a nossa ação evangelizadora Para podermos trabalhar com a família a partir desse ano Mas concretizando no ano que vem Onde a Igreja de Montes Claros terá como diretriz geral Para o ano de 2017 Esse é a comunidade que cuida da família O padre, o senhor falando sobre esse processo que se está vivendo Nós podemos considerar então que Uma coisa que eu achei muito interessante o senhor colocar Que é para a gente muito claro Às vezes para muitas pessoas não Mas para a gente é claro O senhor colocou que a Igreja de Montes Claros Historicamente sempre foi protagonista nos trabalhos Na forma de abordar os problemas que desafiam as famílias historicamente E isso é claro Nós podemos dizer então, padre Que do Vaticano a CNBB E nós chegamos a essa experiência em Montes Claros O que nós estamos vivendo é uma atualização É dizer, uma retomada Nós já vimos trabalhando Já vimos trabalhando de longa data Mas neste momento se faz necessário fazer uma revisão Porque os problemas atuais nos desafiam mais que antes E por isso é preciso encontrar novos meios O documento do Papa, Amores Letícia É um documento profundamente questionador E que ajuda a iluminar toda a ação pastoral Então a pastoral familiar na Arquidiocese de Montes Claros Quer se embasar nesse documento Para poder revitalizar e atualizar a sua caminhada Já teve uma caminhada muito bonita Protagonista, como eu já disse, sim Só que agora nós devemos dar saltos com horizontes mais alargados Devemos dar saltos com mais intensidade E devemos ir ao encontro daquelas famílias Que estão vivendo a sua situação de crise Na vida matrimonial, na vida familiar E sobretudo no cuidado com os filhos Ser mais incisivos ainda Mais incisivos, mais propositivos Para que a família possa o quê? Ter o seu papel salvaguardado na igreja Como também na sociedade A família é o lugar do encontro com Deus E a família que vai ao encontro de Deus Na comunidade religiosa se fortalece Para se tornar cada dia mais lugar do encontro com Deus Se tornar sacrário Da graça de Deus Padre, dentro desse contexto, dessa preocupação Nós estamos no caminho, certo? Com certeza estamos no caminho Padre, tem algumas ações que estão sendo feitas Neste final de ano, para o próximo ano Como serão elas? É tanto que nós estamos com um trabalho muito bonito Que é o trabalho em nível de província eclesiástica Januária, Janaúba, Paracatu e Montes Claros Onde que teremos um seminário sobre a família À luz do documento do Papa, né? Amores Letícia Sim Que acontecerá no dia 25, 26 e 27 de novembro Com participantes dessas quatro dioceses Que virão a Montes Claros E teremos aí dois dias, né? Para podermos repensar o papel da família Na nossa região Como também criar estratégias Para poder trabalhar com a família Também a nível de região Amém Que benção Então estamos no rumo Estamos a caminho Estamos, com certeza A igreja é peregrina E a cada tempo os seus desafios Nós só queremos lembrar para você Que nós estamos na luta pelo bem da família Estamos em oração pelo bem da família Muito bom ter o Padre Genivaldo Que está mais à frente com toda a equipe desse trabalho Com certeza Esta experiência depois vai acontecendo em todas as paróquias E nós queremos dizer para você Que passa por dificuldades Os desafios da família Não desista Busque o amparo, o apoio E a graça em Deus nosso Senhor Ele sustentará a sua casa Padre Quer deixar um recado final? Eu gosto muito de uma expressão do São João Paulo II É que família é igreja doméstica Santuário da vida Isso eu prego em todos os lugares onde eu vou Que eu tenho que falar sobre a família Mas também em outros ambientes Então eu digo para você que nos acompanha Por esse veículo de comunicação Nesse programa tão bonito Que o Padre Jário assim A cada semana traz um convidado Para assim poder falar de Deus E falar da caminhada no seguimento da Cristo Jesus Então que você possa cuidar da família Família tem que ser uma família encarnada Na vida da comunidade A família tem que ter muito presente A pessoa de Jesus Para ser igreja doméstica Como também Santuário da vida Deus abençoe Guarde e proteja Que a Sagrada Família Jesus Maria José Possa esclarecer, discernir E iluminar Toda a sua vida familiar Para encerrar o nosso programa Eu agradeço o Padre Genivaldo Agradeço você por estar conosco E digo o seguinte A família precisa ser a casa da misericórdia Lugar do encontro com Deus Por isso eu rezo por você Junto com o Padre Genivaldo Por toda a sua família Peço a benção de Deus Nosso Senhor Para a água Que você sempre traz Para Junto da TV E as bençãos de Deus Para a sua família Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai de misericórdia Fonte da graça e benção Que precisam recair Sobre as nossas famílias Pedimos Abençoai a esta água E a todas as famílias Que nos acompanham Abençoai nossas vidas Abençoai-nos nesta missão árdua Que a igreja tem De resgatar as famílias E salvá-las Das maldades do mundo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos e esta água O Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Onde todos são Por um e um Por todos Onde a paz Criou raízes E floriu Um lar assim feliz Seja o sonho Das famílias do Brasil O Deus Seja o sonho O Senhor